O presidente do Conselho Municipal de Maputo, Enéas Comiche, premiou na manhã desta sexta-feira os vencedores dos concursos Bairro Mais Limpo. Trata-se do bairro do Alto Maé A, que ocupou o primeiro lugar, seguido dos bairros 3 de fevereiro e 25 de junho A. Na ocasião, Comiche disse que o município tem desenvolvido educação ambiental, sobretudo na recolha, separação de resíduos sólidos, o que contribui na melhoria do ambiente. Para, efetivamente, nós termos, vermos um ambiente mais saudável e implementamos a iniciativa, nomeadamente, para a gestão deste concurso Bairro Mais Limpo. Estamos entusiasmados com mais uma atividade que desenvolvemos, que é a separação de resíduos sólidos na fonte, como já tinha dito, através da colocação de ecopontos de segregação. Acredito que, com este método, todos contribuiremos para a redução de resíduos sólidos produzidos no nosso dia a dia, assim como daremos ímpeto à reciclagem, diminuindo consideravelmente a quantidade de lixo que vai até ao destino final. Angélica Espanhol é a secretária do Bairro Vencedor e refere que, para conseguir esta premiação, valeu a dedicação dos munícipes do seu bairro na limpeza coletiva e individual. Os critérios usados é que cada condomínio, cada quarteirão, devia fazer limpeza no seu quarteirão. E que os munícipes, todos os dias, saem à via pública, varer em frente à sua casa, varer o passeio até a estrada. Então, esse é o critério que usamos todos os dias. E aos sábados, saímos para fazer limpeza na via pública, todos os munícipes em conjunto. E nas sextas-feiras, o Mercado Estrela também sai para fazer a limpeza, das seis horas até às nove. Todas as sextas-feiras, o Mercado Estrela Vermelha faz a sua limpeza. Então, esses critérios que nós usamos para poder ganharmos o bairro mais limpo. A secretaria do Bairro 3 de Fevereiro, que ocupou o segundo lugar, sente-se honrada e convida aos outros bairros que sigam o exemplo. Eu apelo aos outros bairros a dedicação, muita força também para poderem sensibilizar os munícipes, porque temos outras dernagens em outros bairros, que pronto, a água, quando escorre no meu bairro, vai ter água no outro bairro. Eu apelo a esses bairros que continuem também a limpar a dernagem até o fim. São denominados pop a mais justamente porque com tão pouco carvão é possível fazer uma cozidura completa de qualquer tipo de alimento e reduz as emissões de fumos a 60%. Ou seja, é menos árvores que estão a ser abatidas. O tempo de abate de árvores é praticamente o mesmo de regeneração de novas árvores que estão a ser plantadas todos os dias. E o nosso grande contributo para o meio ambiente é justamente este, de fazer com que cortem-se menos árvores e que todas as pessoas sejam agentes contribuintes de reduções de emissões de gases de efeito estufa. O evento enquadra-se nas festividades dos 135 anos da elevação de Maputo à categoria de cidade. As cerimônias são marcadas pela exposição de materiais e produtos recicláveis e instalação de ecopontos que são espaços adequados para o depósito de lixo para a posterior recolha. O evento enquadra-se nas festividades dos 15 anos da elevação de energia e produtos recicláveis e produtos recicláveis.